Uma coisa que é importante também, acho que esse aspecto interno faz todo sentido. É um mercado que vem crescendo e vem se especializando, acho que essa sua leitura é muito boa. Mas eu fico pensando, por exemplo, a função da SUSEP, nós conversamos mais cedo, é proteger o consumidor final, garantir a sociedade. E o critério de cuidado com a boa saúde das seguradoras é também uma coisa que já foi motivo de muita discussão. A SUSEP já teve fases onde era muito agressiva no aspecto de penalização, de aplicação de penalidades. Em outras ocasiões foi feita alguma revisão que tornou a coisa um pouco mais fluida. Como a gestão Luciano Portal percebe esse assunto? Antes de responder a tua indagação, acho que você tocou num ponto importante que merece atenção. A razão de ser da atuação da SUSEP é a proteção, a tutela dos interesses do consumidor. Quer dizer, quando nós falamos de solvência, falamos de regras de provisão técnica, regras de capital, em última análise, nós estamos querendo o quê? Garantir que essas empresas tenham condições de honrar seus compromissos. Então, em última análise, o nosso interesse é que o consumidor, quando ele de fato precise receber uma indenização ou aposentadoria, que ele tenha esse direito garantido. Pretendemos nos comunicar melhor com o consumidor também, atender as suas demandas, as suas denúncias, de uma forma mais célebre. Em relação agora, respondendo a sua indagação, é uma questão interessante que talvez nós tenhamos uma outra forma de ação em relação às empresas que não estão respeitando, de forma literal, estrita, as normas da SUSEP. Qual seria a forma de atuar? Uma atuação preventiva, no sentido de induzi-la a uma adequação. Hoje, se nós aplicarmos uma penalidade ou aplicarmos de forma reiterada as sanções como multa, nós estaremos, em última análise, prejudicando a empresa e colocando em risco o consumidor, aumentando esse risco. E não é esse o objetivo da autarquia. Em uma situação mais extrema, quando nós intervimos em uma empresa para decretar uma liquidação extrajudicial, nós estamos, ao invés de proteger o consumidor, criando uma situação em que dificilmente os seus direitos serão honrados. Você sabe que quando há uma decretação de liquidação extrajudicial, a SUSEP nomeia um liquidante, que fica encarregado de vender os ativos para pagar o passivo. O que ocorre é que nós temos créditos privilegiados em relação ao consumidor. Então, nós temos créditos trabalhistas, temos créditos fiscais e, se sobrar alguma coisa, nós vamos falar dos contratos não honrados. Penalizar não necessariamente é proteger. Exatamente. Nós precisamos induzir essas empresas a um processo de recuperação, enquanto estão em atividade. Para isso, pretendemos utilizar um instrumento já aplicado pela CVM, pela ANS, pela PREVIC, que é o termo de ajustamento de conduta. Atualmente, não é feito aqui na SUSEP. Nós até temos um plano de recuperação de solvência, mas esse termo de ajustamento de conduta, ele seria utilizado de uma forma mais abrangente. Inclusive, para situações de processos sancionadores. Nós poderíamos ter uma interrupção do processo sancionador em razão de um compromisso de ajustamento por parte da empresa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto